Música Nós estamos produzindo aqui, junto com esse povo ungido de Deus, o Renascer Praise 19. Gente, vou falar pra vocês, muito som, muita unção, muita presença de Deus. No estúdio do Renascer Praise, passando o som aqui. Ronaldo, dá um salve aí. É, irmão. Ronaldo, aqui é Babi. E aí, a paz, é nóis. Aí, ó. Léo. O Léo tá aqui, só nos controles aqui, ó, como tá acontecendo. Elias, manda um salve aí pra galera, Elias. Salve aí, galera. Assessando a passagem de som aqui, da bateria do Renascer Praise, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, galera, assentamos. Não, obrigado, gente. Não, 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 não. É, é. Não, não, não. Vamos junto. Está ficando lindo, 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 sonho, lindo, soado, um giro. Vale aí. A casa é minha Ninguém pode tocar Ninguém pode entrar Com a piedade exclusiva E os meus inimigos Que o Senhor está Eu só deixo Ninguém pode entrar Ninguém pode entrar Com a piedade exclusiva Ninguém pode entrar Aleluia Ninguém pode entrar 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 Tchau, tchau.